Música Bagulho é louco pra todas as mulher Ela joga a buceta, não é pica, não é vinha safada Ela fote, ela fote, ela fote em pé Ela fote, ela fote, ela fote, ela fote Ela fote, ela fote, ela fote em pé Ela fote, ela fote, ela fote Ela fote, ela fote, ela fote em pé Toga, busca, 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 você está na之前 Ela se joga, se joga, se joga, se joga Ela se joga, se joga em cima da pica Experiente e ela sabe o que faz E quando dança vem logo de boca Satisfazer totalmente o rapaz Eu lembrei de nós dois pilado dentro de um quarto gelado Em cima da cama, retorna olhando o teto espelhado Água quente, muita espuma dentro da hidromassagem Quanta fumaça subia, rolava a sacanagem Tu ligou pra recepção, pediu morango e chantilly Tinha champanhe do bom e tu também já mandou vim Rulou na garagem, na sauna e também na salinha Tu pegou o telefone e pediu mais camisinha Doze horas de prazer, proporcionei pra você E do meu nome, Flavinho, tu nunca vai esquecer Dai o unha lugo pra todas as mulheres Ela joga nosso setor na época, ela vinha, safada Ela fode, ela fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela fode, ela fode Soga, bu sonta, bu olabilir Psata na fora Pulsata na fora Ela se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga em cima da pica Experiente, ela sabe o que faz E quando dança vem logo de boca, satisfazendo totalmente o rapaz Eu lembrei de nós dois pilado dentro de um quarto gelado Em cima da cama redonda olhando o teto espelhado Água quente, muita espuma dentro da hidromassagem Quanta fumaça subia, rolava a sacanagem Tu ligou pra recepção, pediu morango e chantilly Tinha champanhe do bom e tu também já mandou vim Mulo na garagem, na sauna e também na salinha Tu pegou o telefone e pediu mais camisinha Doze horas de prazer, proporcionei pra você E do meu nome Flavinho, tu nunca vai esquecer